A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso aí? Ah, eu sou o prano! Ah, eu sou o prano! Ah, eu sou o prano. Hum? Hum? Ah, 그렇지 그냥 help me sair ee não é um Eu estou lá, não quero ir para você. Eu acho que a gente tem que jogar os queixar eu wario. Eu acho que eles gostariam de servir dessa Karina. O que é isso aí? a gente vai lá eu vou jogar eu vou jogar não eu vou jogar eu vou jogar É que eu não estou de um ataque Um homem querendo uma olhada Vou ver o que é que eu tenho para o ataque o 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 que é o que é isso? Eu vou fazer tudo isso O que é isso? O que é isso? 4.0 de chutebol de chutebol 4.0 de chutebol de chutebol de chutebol 4.0 de chutebol 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 E aí? E aí? E aí? A gente já está dando uma forma de tudo. Então, ela é uma coisa que eu vou tirar. A gente já está dando uma coisa. E o que é isso? A gente já está dando uma coisa. É uma coisa que eu vou tirar. A coisa que eu vou tirar. O que é muito importante? Eu sou eu, você não vai ter uma forma diferente? Eu não vou ter uma vez que eu vou te dar pra ele. Eu vou te dar pra você, agora eu vou te dar pra você. Eu só vou te dar pra você. Eu vou te dar pra você. Eu vou te dar pra você. Eu vou te dar pra você. O que é isso? Eles não têm mais nada, não é? Vamos lá, vamos lá Eu não vou ver o que eu vou! Sim, é isso! Apenas o map! Apenas que tem! Isso é não, não é. Vamos lá. Ele é uma espécie! Ele é uma espécie! Ele tem duas espécies aqui 1,000 espécies Ele tem uma espécie Ele tem uma espécie Ele tem uma espécie Ele tem as um peço Ele está em um social Ele tem um negócio Ele tem um design Ele tem uma espécie de cair Com licença quantos do Plyo. Boa não. Boa. Obrigada por assistir. Onça a dinâmica sobre a palco desse. Com licença-nos a que eu sou? Eu não retiro! Eu vou dar pra você! Go! Não, 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 não! E aí E aí E aí E aí E aí E aí está, vamos lá! Oh, estávamos! Não tem problema, não tem problema Não tem nada? Não! Não! A gente vai usar uma arma. Vamos lá. A gente não viu isso? A gente vai ter o que é 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 o que é. Não é assim que eu não me lembre. Eu não me lembro. Eu não me lembro de me lembrar. Isso. Eu não me lembro. Os caras, os caras se tornam. Eu vou começar a ser mais forte. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu quero ver sobre o vídeo Eu quero viver como um tipo de dimensão Agora eu estou a pensar sobre a gente na vida Eu sou a gente que lembra 좀 더 me amor Que lindo! Vem aqui! Estão bem fechados! Eu também me abençoei. Vocês são, todos os dois, todos os dois! Ah, mas não é uma escolha! É isso aí? É tudo bem. É um banheiro na armada! Eu tinha um banheiro pra não ter esse DIDIDA! Não é abstracto. Não há nenhum topo para usar o bloco! ir embora a não encerar Fulguem e-sang-gum Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ponto, pão e ae! Pão e ae! Pão e ae! Pão e ae! 18,000! Pão e ae! Pão e ae! Local? Pão e ae! Pão e ae! Atação Aigua! Chumul chua, chumul chua E aí, ele vai! Assmucarbon 19,25 mil na carreira a p confusion 1,25 mil É tudo bem. Você não pode ser uma coisa que não é? Não tem um problema que não tenha sido. Eu vou fazer isso. Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Ahá! Ahu, ele é um homem 1,294 1,295 1 milhão 1 milhão 1 milhão 2 milhão Ah, ele não está mais chegando 1 milhão 1 milhão 1 milhão 1 milhão 1 milhão 2 milhão Que tal vez em que ele me envia? Ele é um shoto Eu não tenho tempo? Eu nunca tenho tempo! Eu não tenho tempo? Eu não tenho tempo? Ah! Por favor, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu acho que não tinha e não tinha nada Então, aqui eu vou fazer uma nova forma Eu vou ter aquecer. Chico! Mua! Chico! Chico! Isso é o que é? Isso é o que é? Eu amo você! Eu estou comendo a cara de carinha É isso aí, você sabe o que quer que o perda? Porque você sabe que eu não posso usar! Você sabe como está aqui? A cara é uma coisa não é? A cara é de novo tempo, né? . 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 O que é isso? A primeira É isso aí. Cá... Cá, 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 Cá. Cá, 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 Cá. . 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 Tchau.